Posso chamar em bloco? Então, do item 3134, processo 48.500, 6653-20159, 6651-201160, 6654-20111 e 6652-201112. Então, tratando-se de recursos administrativos interpostos pela empresa linear, participações e incorporações limitadas, em face do despacho 2082-2013, 2083-2013, 2084-2013 e 2085-2013, todos da SGH. E o diretor relator dos quatro processos é o diretor André Pepitone. Não sei se foi solicitado sustentação oral nesse caso. Tem sustentação oral. Tem. Esse caso também vou fazer um resumo do relatório. Aqui, então, foi feito o inventário pela empresa linear, não é isso? Linear, participações, e no inventário identificou-se quatro eixos. Então, primeiro a empresa pediu para reestudar o inventário, o que foi negado. Então, mantém-se aqui os quatro eixos. Ela tinha apresentado o projeto registro para desenvolver o projeto básico dos quatro eixos. A empresa está sozinha, ela fez o inventário e está sozinha. Entretanto, a empresa, ela não vai conseguir entregar o estudo, o projeto básico, no prazo avançado. As quatro usinas identificadas no inventário, elas totalizam 14,84 megawatts de potência instalada. Seria isso o relatório. Então, novamente, a sustentação será feita pelo doutor Caioá Gomes, representante da Linear. Bom, como no nosso pedido que corria aqui dentro desse processo administrativo, a Linear também colocava uma segunda alternativa, sendo esta a alternativa de ganhar novos prazos e executar os básicos que possuía com o registrativo. A minha colocação apenas é que, já exposta, inclusive, aqui para a assessoria da diretoria, é de que nós temos certeza de que vai haver algumas alterações nos eixos e que, para tal, a gente gostaria de ter um prazo condizente com a execução dos serviços, tendo em vista, principalmente, a estação de chuvas que ocorre no Mato Grosso, onde os meses dezembro, janeiro e fevereiro são os mais chuvosos, o que diminui de forma bastante elevada a produtividade das equipes de campo. Como vai haver alteração, com certeza, nos eixos, isso vai fazer com que haja necessidade de complementos, tanto de sondagem quanto de topografia, nas regiões dessas novas estruturas. Consequentemente, o nosso pedido aqui, então, tendo em vista a negativa do processo anterior, é de que seja levado em consideração aqui um prazo mínimo condizente e que a linear entende ser superior a 180 dias. Obrigado. A qualidade já se manifestou. Então, senhores diretores, na sessão passada, que foi a 47ª reunião pública, durante a fase de debates, os diretores ponderaram o fato de a linear ter sido a única responsável pelo inventário e também a única empresa que apresentou estudo, a intenção de estudar e desenvolver estudo nos quatro eixos. E, por esse motivo, a empresa conhece profundamente a bacia e as características técnicas lá desses quatro eixos. Na ocasião, eu tinha proposto revogar, manter revogados os registros e optei por tirar de pauta, para melhor apreciar o pleito da interessada. E, melhor apreciando o pleito da interessada, pelo que pude observar, encontrei vasta jurisprudência na linha de que, sendo essa a única empresa interessada, então seria razoável conceder prazo de 120 dias para que ela apresentasse o projeto básico e, assim, estou encaminhando a proposta. Entretanto, hoje o agente procurou o meu gabinete e o fez agora também aqui na sustentação oral, fazendo a seguinte ponderação. Que 120 dias não resolveria a questão pelo fato de ele ainda ter que fazer alguma prospecção de campo, como sondagens e que, pelo fato desses quatro empreendimentos estarem no estado do Mato Grosso e, como sabemos, agora no mês de janeiro a estação chuvosa, ele não poderia fazer isso em janeiro. E acenou com 180 dias, que seria razoável pra ele apresentar os estudos. A questão é essa. Então, ele é o único agente que está desenvolvendo os estudos e pleiteia, então, os 180 dias. Então, vou ler aqui o dispositivo. Com apoio nessa fundamentação e no disposto nos quatro processos, voto por conhecendo o recurso administrativo interposto pela linha A, contra os quatro despachos que revogaram seu registrativo, e no mérito da alice parcial provimento. Reestabelecer os despachos que registram, concedem o registrativo para o desenvolvimento dos estudos. E aqui eu tinha concedido, alinhado com a jurisprudência, 120 dias para que a empresa conclua o projeto básico. É o voto. Em discussão? Essa questão de nós estarmos aí no período chuvoso é bastante relevante, se realmente tiver que fazer prospecção em campo. Porque no Mato Grosso, as chuvas vão acabar só no final de março. Então, tem muito tempo ainda pela frente. Nós temos pelo menos aí 90, não é mais do que isso, se contarmos agora, não é mais do que isso de tempo de chuva. Então, o prazo de 180 dias eu acho bastante razoável. É, aqui é aquela questão, o agente está sozinho, a gente poderia revrogar o registro, executava-se as garantias dele, amanhã ele pediu o registro, aportava nova garantia. Eu não vejo sentido, não tem ganho, até porque a garantia é para garantir que o estudo seja feito. Se a gente fizer isso até que outro agente manifeste registro e volte ao estudo, é razoável esse agente que já tem até um conhecimento, que realizou o inventário, continue estudando. Agora, a questão é o seguinte, vamos conceder 180 dias para fazer o projeto. Isso aí atenderia vocês? O mínimo de 180 dias é o que a gente precisa. Ok, então acho que, vou encaminhar aqui para o colegiado e submeto ao julgamento dos senhores, então, ao invés dos 120, 180 dias, mas já com aceno para o empreendedor, que, de fato, esses 180 dias seria a nossa tolerância máxima. Ok, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O próprio Câmara, o que a doutora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela LINEA contra os despachos 2082, 83, 84 e 85, todos de 3 de julho de 2013, e, no mérito, dar-lhe parcial o provimento, restabelecer os despachos 290, 289, 285, 284, todos de 27 de janeiro de 2012, concedendo prazo de até 180 dias a contar desta decisão para que alinear protocolo na ANEL ou projetos básicos das PCHs já aí mencionados. Próximo item. Obrigado.